Sou Forasteiro Em terra estranha estou No reino lá do céu Embaixador eu sou Meu rei e salvador Os manda em seu amor As ruas novas de perdão Eis a benção Sem que viver Aquele que por nós Comer Reconciliar e puxar É ordem que me dá Reconciliar e puxar Comer É ordem do meu rei Que todo pecador Arrependido já Confesse ao salvador Todo pecado seu Pois ele prometeu Dar um benção Por seu Amor Eis a benção Em quem viver Aquele que por nós Comer Reconciliar e puxar É ordem que me dá Reconciliar e puxar Comer 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 O eterno O eterno lar Não há Perturbação Eterno Gozo E paz O saldo Construirão e quem obedecer a Cristo vai viver O reino eterno do meu rei Eis a bênção hoje em que viver Aquele que é por nós O rei Reconciliar e puxar É ordem que me dá Reconciliar e puxar O rei Reconciliar e puxar